Qual é a diferença entre o gato e a coca? O gato Mia, a coca Light Sabe a piada do não? Nem eu Calma, não se desespere O meu repertório de piadas acabou por aqui Nós vamos conhecer hoje pessoas que vivem de fazer piadas e dar alegria aos outros Está começando o Produtora de Notícias sobre Humoristas A palavra humor surgiu na Grécia Antiga Naqueles tempos, o termo representava qualquer um dos quatro fluidos corporais que seriam responsáveis por regular a saúde física e emocional humana Humorista é o profissional do humor É um cara que tem a capacidade de olhar a vida com os olhos do bom humor e transferir aquilo para o público Humorista é aquele cara que está ligado em tudo e consegue ver em tudo que ele está enxergando um lado engraçado, um lado divertido e também de crítica Eu acho que a principal característica do humorista e do ator em si é de não levar a sua vida tanto a sério não levar nada com tanto peso com tanta, ah, sabe, nossa, meu Deus, aconteceu Eu comecei na mágica com comédia e tenho 13 anos, desde o meu início sempre foi com comédia porque a comédia já veio comigo, né Hoje em dia os humoristas já estão presentes nas TVs, rádios, teatros, cinemas, ruas e todos os lugares que se possa imaginar Mas se tornar humorista não é tão simples quanto pode parecer E você vai entender o porquê disso agora Eu acho que para ser humorista, viver de humor, eu acho que isso tem que estar na veia mesmo tem que nascer com talento O talento, né, para ser humorista é uma coisa fundamental, né Tem gente que é uma coisa inata, então a pessoa já nasce com essa maneira, esse jeito Dá para estudar um pouquinho, mas eu acho que o principal é que a pessoa já tem que ter uma certa inclinação para aquilo ali já tem que ter nascido com asa torta Tem gente assim, ah, eu não sei quando está uma piada Eu acho que isso existe Humorista não se faz, ele nasce Você nasce, você identifica isso e vai estudar E vai aprender, e vai ler, e vai correr atrás Eu nunca tive, desde criança, o dono de teatro, não Mas questão de piada, questão de ser bobo Ser palhaço mesmo, sempre fui Entendeu? Da turma, assim, dos amigos Eu sempre sou aquele que faz piada com todo mundo Tem um gordo eu faço piada, tem um feio eu faço piada Apesar de eu ser gordo e feio também, mas tudo bem O pessoal sempre pergunta isso mesmo, né? Acha que, ah, você faz uma mágica, você é mágico, então faz uma mágica, né? Você conta uma piada, né? Então conta uma piada aí, então Vamos ver se você conta mesmo, né? Se não é uma pergunta, o pessoal pergunta para o médico, né? Pô, você é proctologista? Faz favor, ninguém pergunta Os meus amigos que não são comediantes fazem muito mais piadas do que eu Isso é fato No palco, não, no palco é uma outra energia O humor, para mim, ele é um trabalho também, né? Então, assim, eu dentro do grupo eu trabalho com TQ Dentro do grupo a gente ri pra caramba, faz um monte de piada o tempo todo Mas a gente tem momentos tensos, tem momentos que a gente fala mais sério Tem momentos que você está de mau humor, tem momentos que você tem problemas Eu conheço muito humorista que é mau humorado o tempo todo Só consegue ser engraçado quando está sendo profissional humorista Eu procuro ser bem humorado o tempo todo, não engraçado o tempo todo Mas procuro manter o bom humor e manter uma postura positiva Tem esse mito de que o comediante ele é ranzinza, né? E às vezes é Porque a gente é muito cobrado de ter que ser engraçado o tempo todo O profissional do humorismo chega na hora que você, de repente, está com um problemão E você tem que entrar em palco E você tem que agradar uma plateia E a coisa tem que acontecer Sou bem otimista em relação à vida e levo a vida, assim, não como uma piada Mas em torno de uma alegria de você se preparar pra contar uma piada para a sua vida Pra você ter uma vida, assim, melhor Independente de nascer com o dom da comédia ou adquiri-lo através de muito esforço Alguma hora todos acabam passando por aquilo que é o maior pesadelo do humorista A piada que não deu certo Eu acho que a grande escola do comediante não é a risada, é o silêncio Eu lembro uma situação que eu tinha uma personagem que eu fazia solo Que era a Priscila Central Page, nós fomos apresentar num lugar pra, assim, 25 senhoras Gente, eu fiquei 10 minutos, eu não ouvi nenhum riso De absolutamente nada A mágica é mais fácil pra você consertar porque o público não sabe o efeito, o que é que vai acontecer Então, assim, o mágico nunca fala o que é que vai acontecer Então, se a mágica der errado, tem como você consertar, esconder uma carta na manga, vamos dizer assim Mas a piada, se você lançou a piada e ninguém riu, é uma depressão, é a pior coisa do mundo É a pior coisa do mundo, a vontade de morrer, de enfiar a cabeça na terra ali Mas acontece, acontece Tinha uma piada que eu falava que era de roupa de cachorro Que essas pessoas que compram roupa de cachorro, onde que elas compram? Na C&A, ó tio Ninguém entendia essa piada E eu achava ela muito inteligente Na época eu parei de contar Quando você vai fazer drama, um drama ou uma peça que não tem uma carga Que o resultado dela é o riso Beleza, você pode, de repente, ah, eu não tô agradando, não ficou legal, não entrou como tinha que entrar Mas, né, acontece O humor não, a marca do humor é o seguinte Você vai fazer uma piada, ela tem que dar certo E o resultado dessa piada é o riso Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Datafolha Existem quase 32 mil pessoas vivendo da comédia no Brasil Engraçados ou não, o fato é que eles são responsáveis por trazer alegria a milhões de brasileiros todos os dias O humor na minha vida é 90%, 90% com certeza O humor me dá essa possibilidade que, de repente, outros não têm Eu boto minha raiva, eu falo palavrão, eu boto gay, eu boto mulher Então eu vivo um monte de gente num só É isso aí, acho que é o legal do humor Pra mim o humor é mais do que um estilo de vida É um método de vida Pra não enlouquecer nessa vida maluca que a gente vive De ver as coisas de maneira positiva De ver as coisas de uma maneira descontraída E seguir em frente e crescer A importância disso pra mim é 100% Porque o que me importa é fazer alguém feliz E se com isso eu faço alguém feliz, então pra mim a importância disso é 100% E aí Legenda Adriana Zanotto